O presbítero acusa policiais de o terem confundido com o bandido. O homem conta que chegou a ser algemado na frente da filha de apenas 5 anos de idade. Revoltado, ele afirma que vai exigir os seus direitos. O presbítero Josué Pereira de Carvalho dirige a igreja que fica ao lado de sua casa. Mora no mesmo local há 10 anos e nunca imaginou que pudesse ser confundido com o bandido. Ontem à tarde, mesmo ele afirmando para os policiais que havia um erro, foi algemado na frente da filha de 5 anos. A garota chora todas as vezes que se fala do assunto. Para Josué, o constrangimento será difícil de ser esquecido pela família e vizinhos. Os agentes da polícia civil o abordaram quando estava na esquina de casa. Ele recebeu voz de prisão e foi logo algemado. A filha começou a chorar. Um dos agentes levou a garota até a casa do presbítero, mesmo ele pedindo para levar a criança. Os vizinhos começaram a tirar fotos e filmar e reclamar que os agentes estavam errados. As fotos mostram três viaturas da polícia civil. Um dos agentes traz a foto do verdadeiro homem procurado. Se chamava Francisco e o tipo físico completamente diferente de Josué. Não tem como a gente aceitar, porque é uma criança. Eu até que pedi, quase que em sentido de imploração, para que eles me acompanhassem até em casa aqui, que dá na verdade 150, 200 metros, para que eu entregasse minha filha para a mãe dela. E mesmo assim eles não atenderam e me algemaram. E em seguida arrancaram minha filha dentro do carro e vieram entregar para a mãe. Trouxeram minha filha chorando desde lá do carro até entregar para a mãe dela. Josué ficou com as algemas por 30 minutos. As fotos mostram o agente com a foto e os dados. E Josué já sem as algemas, retiradas assim que descobriram o erro. Aos poucos, as viaturas foram embora. Este chefe de equipe chegou a pedir desculpas. Mas ao notar que havia revolta de Josué e dos vizinhos, mudou de estratégia. Quando notaram o erro, os agentes procuraram uma saída honrosa. Chamaram a viatura da Ciatran, porque descobriram que Josué estava sem a carteira de motorista. Então lhe aplicaram uma multa. Foi uma tentativa de sair do constrangimento que fizeram a vítima. Infelizmente, eu estava no momento sem a minha habilitação. Passivo, claro, de ser punido por conta de estar dirigindo sem habilitação. Ainda que fosse um percurso pequeno, mas isso claro não justifica. Então o senhor foi muito claro. Ele disse, olha, já que estão fazendo imagem, já que estão filmando, vamos chamar o Ciatran e enquadrar ele por estar dirigindo sem habilitação. Josué vai fazer a única coisa que lhe resta. Denunciar os agentes e requerer na justiça perdas e danos. O delegado responsável pela corredoria de polícia não quis gravar a entrevista. Disse que vai ouvir a vítima, chamar os agentes e analisar o que aconteceu. Depois serão tomadas as providências administrativas e até judiciais.